Alain Henrique Silva dos Santos, de 18 anos, foi morto por disparos de arma de fogo em frente à residência onde morava, no bairro Cidade Jardim. De acordo com a mãe da vítima, ele trabalhava fazendo bolos com o pai e havia acabado de chegar do trabalho. Estava chegando, chegou do trabalho, tomou um banho, almoçou, pediu isqueiro, saiu para o lado de fora. Aí estava meu pai e outro irmão dele lá de fora, estava dentro de casa. Escutou só disparos? Só disparo. Estava meu pai e meu outro menino aí. Não falou para mim que estava sendo ameaçado, nada. A polícia militar, que esteve no local, falou sobre a possível motivação do crime. As informações é que a vítima estaria conversando com alguns populares aqui na calçada, quando o elemento se aproximou e se dirigiu a ele e perguntou, você não vai pagar meu dinheiro não? E nisso sacou a arma e disparou contra a vítima. O que sabemos dele é que ele fabrica bolos com o pai dele e que quando menor teve algumas passagens, mas que agora era viciado em drogas.